DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Nasce o menino do gueto, que sonhava em seu grande jogador Com o tempo ele foi crescendo, e viu que se inspirou Muitos da sua quebrada desacreditavam por certas amizades E tudo que envia em você, é mais o bandido da comunidade Esse garoto chorava e chorava, muitos da família desacreditavam E tudo que ele mais queria, era alguém do lado que te apoiava Anos e anos se passaram, seus amigos foram pra vida louca E você com a bola debaixo dos braços, querendo dar frutos a sua coroa Ele focou nos seus sonhos, hoje é um garoto que levanta poeira Os assuntos de toda quebrada, partiu pro gramado da seleção brasileira Partiu pro gramado da seleção brasileira Vou dar pedalada na sua inveja, vou dar carretilha no seu olho gordo E vou fazer gol de bicicleta e sair comemorando Vou dar pedalada na sua inveja, vou dar carretilha no seu olho gordo Quando cai, levante e vê se está de novo Vou dar pedalada na sua inveja, vou dar carretilha no seu olho gordo Vou fazer gol de bicicleta e sair comemorando Pedalada na sua inveja, vou dar carretilha no seu olho gordo Quando cai, levante e vê se está de novo Quando cai, levante e vê se está de novo BJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Nasce o menino do gueto Que sonhava em seu grande jogador Com o tempo ele foi crescendo E viu que se respirou Muitos da sua quebrada desacreditavam Por certas amizades E tudo que envia em você É mais um bandido da comunidade Esse garoto chorava e chorava Muitos da família desacreditavam E tudo que ele mais queria Era alguém do lado que te apoiava Anos e anos se passaram Seus amigos foram pra vida louca E você com a bola debaixo do braço Querendo dar frutos a sua coroa Ele focou nos seus sonhos Hoje é um garoto que levanta poeira Os assaltos de toda quebrada Partiu pro gramado da seleção brasileira Partiu pro gramado da seleção brasileira Vou dar pedalada na sua inveja Vou dar carretilha no seu olho gordo E vou fazer gol de bicicleta E sair comemorando Vou dar pedalada na sua inveja Vou dar carretilha no seu olho gordo Quando cai, levante e vê se está de novo Vou dar pedalada na sua inveja Vou dar carretilha no seu olho gordo E vou fazer gol de bicicleta E sair comemorando Pedalada na sua inveja Vou dar carretilha no seu olho gordo Quando cai, levante e vê se está de novo Quando cai, levante e vê se está de novo DJ Rui, foi o fenómeno O terror dos modinhas Obrigado.